As taxas de juros nos Estados Unidos continuam instáveis e, na coletiva, o presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, disse que é necessário dados mais consistentes de queda da inflação para iniciar o ciclo de corte de juros. Onde investir nesse cenário? Confira agora no Radar da Semana. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui comigo, Gerson Zanlorenz. E aí, Mara, tudo certo? Quinta-feira, dia do nosso podcast, estamos com uma dupla de peso em temas não tão novos, a macroeconomia é o que tem tirado o nosso sono, mas temos aí uma aula para comentar com um tema que é a primeira vez que está vendo essa bancada que a gente está comentando sobre esse tema super importante, acho que vai agregar bastante a conversa. Sim, a gente trouxe aqui conosco o Renato Mazola, que é sócio e responsável pela área de capital privado aqui do BTG Pactual e ele vai detalhar ali bem onde investir, né, Mazola? A gente vai falar de private equity, infraestrutura. Sim, bom, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho mais detalhes sobre os dois setores. Legal. E para detalhar a decisão ali do FED de quarta-feira, Luísa Paparonis, que é economista aqui do BTG Pactual. Bom dia, pessoal, muito obrigada pelo convite, muito legal estar aqui de novo. Então, vamos lá. Bom, vamos começar pelos juros nos Estados Unidos, acho que é o tema aí que conduz tudo, né? É o grande maestro. O tema de 2024. Exatamente. Então, né, a decisão ali de ontem manteve os juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. Foi a sétima manutenção consecutiva, né? Sétima manutenção consecutiva. E o que vocês viram ali de diferente? Veio tudo conforme eu esperado? O Powell deu algum sinal ali na coletiva? Bom, vamos lá, né? Acho que o primeiro ponto para a gente começar a discutir essa decisão de ontem é falar que ontem foi uma decisão num dia não usual, né? Que você teve a divulgação de um dado extremamente relevante para a política monetária e para as projeções, né? Lembrando que toda a reunião trimestral do FED, eles divulgam as projeções dos dirigentes, né? Summer of Economic Projections. Então, reunião de junho, assim como na reunião de março, a gente teve essa atualização das projeções e na manhã, poucas horas antes da reunião, você teve a divulgação do CPI, que não é a métrica de inflação que o FED persegue, mas que na verdade 75% do CPI, ele é traduzido no PCI, né? Então, quando você vai fazer o PCI, 75% vem do CPI e 25% vem do PPI. Então, um dos principais componentes que você vai utilizar para as projeções de inflação foi divulgado poucas horas antes da decisão. Então, isso é não usual e eu acho que isso foi um ponto muito relevante da divulgação de ontem, né? Depois a gente comenta um pouco mais sobre os dados de inflação especificamente, mas a gente teve um dado surpreendentemente benigno, muito melhor do que o esperado, né? Uma surpresa muito relevante, tanto que ali o 10 anos fechou 15 bips na cara da divulgação. Só que não é tão rápido, né? Você atualizar as projeções dos indicadores e a mudança de cenário. Então, quando a gente chegou na reunião, você tinha todo mundo dividido, né? Claro que a expectativa de manutenção da taxa era unânime, ninguém esperava que isso fosse mudar agora, mas existia um questionamento sobre o dot plot, sobre a quantidade de cortes que o comitê ia, né, colocar ali na mediana das projeções. Existia parte do mercado que acreditava que eles iam mudar, eles estavam com três cortes, né? De três para dois cortes em 2024 e existia uma parte do mercado que acreditava que eles iam mudar de três para um corte. Sem cortes não estava nesse... Não vi ninguém falando sobre esse cenário. Depois da divulgação do CPI, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é, bom, eles vão mudar para dois cortes, porque o número foi efetivamente muito bom e meio que confirma, né? Começa a confirmar o cenário de que o primeiro trimestre talvez tenha sido realmente um efeito sazonal, que a gente ainda não está conseguindo replicar, né? Não está conseguindo ajustar nos modelos. Mas mudou, essa foi a grande expressão da reunião, né? No S&P, ao invés de ele mudar para três cortes, ele mudou para um corte. E aí, na coletiva de imprensa, que é onde o Paulo detalha um pouco mais o S&P, detalha um pouco mais a decisão do comitê, ficou bem claro alguns pontos, né? Acho que um dos primeiros pontos que vale pontuar que o Paulo falou foi que os dirigentes, eles são encorajados a mudar a projeção depois do CPI, mas a maioria não muda. A maioria prefere esperar o PCI ser divulgado no final do mês para aí, consequentemente, ajustar o seu cenário. Então, o CPI de ontem, ele foi visto, né? Foi muito bem recebido, o Paulo falou do CPI acho que umas seis vezes na coletiva de imprensa, mas ele não necessariamente já está refletido ali naquelas projeções, porque ele foi divulgado muito em cima da hora, muitos podem não ter mudado as suas projeções. Então, essa mudança de três para um corte, talvez ainda não reflita, claro que a gente não tem como saber, né? Mas talvez ainda não reflita esse CPI mais benigno. E, claro, além disso, eu acho que, na verdade, essa movimentação de três para um corte, mesmo depois desse CPI muito bom, foi uma jogada inteligente de política monetária, porque eu acho que a gente veio de uma sequência de comunicações difíceis do Powell, desde dezembro do ano passado, que ele abriu a porta, o mercado inteiro foi para sete cortes de juros, e os dados de inflação não corroboraram com esse cenário. Ele não quer cometer o mesmo erro. Exatamente, eles não querem cometer o mesmo erro de comunicação. Então, quando eles mudam de três para um corte, eles deixam com uma flexibilidade muito grande. Porque agora foi a reunião de junho, a gente tem mais quatro reuniões até o final do ano. Julho, setembro, novembro e dezembro. Novembro é na semana das eleições. Então, assim, acho que é extremamente improvável eles decidirem fazer alguma coisa ou corte, a não ser, claro, que os dados corroborem fazer alguma coisa na semana das eleições. Quando eles tiram dois cortes, porque quatro reuniões você deixa dois cortes, significa que metade dessas reuniões você vai ter que cortar. Não vai ter que cortar porque não é batido o martelo de que é isso que eles vão fazer, mas com um corte eles abrem, deixam muito mais flexível para eles fazerem o que os dados apontarem. Aumenta a dependência de dados deles. Então, acho que no final do dia foi uma movimentação inteligente para também não ler demais sobre um dado só, que a gente já foi muito surpreendido pelos dados aí nos últimos meses. Mas assim, o mercado ignorou um pouco. Essa tentativa de um tom mais rockish do Fed nas projeções, o mercado acabou ignorando um pouco. Você teve ali uns 15 bips depois do CPI, no 10 anos, e aí depois ele devolveu um pouquinho 3 bips do FMC, esse tom um pouquinho mais rockish. Mas é isso, o Paulo deixou o cenário à frente completamente aberto, então, sem determinar o que vai fazer eles cortarem, o que vai fazer com que eles mantenham as taxas nesse patamar, deixando tudo completamente dependência de dados. Mas acho que tem um ponto importante que o comitê tem reforçado muito, que a gente tem que sempre manter em mente, é que dados mais... O mercado reagiu muito no payroll, mas o comitê tem sido muito claro que dados mais fortes de mercado de trabalho não necessariamente implicam que eles vão manter a taxa elevada por um período prolongado. Já sinalizaram que se esse mercado de trabalho forte não refletir em uma inflação mais elevada, o mercado de trabalho forte é uma boa notícia. Não é uma notícia de que a economia está resiliente, é o que eles querem ver. Então, acho que o mercado reagiu muito forte ao payroll que a gente teve naquela sexta-feira. Claro que depois de boas notícias, uma sequência de boas notícias, um payroll mais forte desse jeito assusta, mas acho que o CPI foi um alívio e essa reunião de ontem mostrou, deixou o cenário todo em aberto para frente, para as próximas reuniões. Então, flexibilidade é a palavra e dependência de dados. Todo dado importa. Eu achei curioso mesmo nessa linha do Fed estar com essa posição mais conservadora, vamos dizer assim, o mercado realmente está em outra linha. Você vê máximas históricas lá do S&P, a própria curva ali, os swaps de corte já com consenso para dois cortes. O mercado naturalmente é mais otimista do que o banqueiro central tem a missão de ser mais apaziguador dos anos, vamos dizer assim. Mas realmente a gente vê muito essa parte de fluxo no Brasil e tal, do BOV aqui. Está realmente difícil competir com as perspectivas para a bolsa americana e sonhar em algum fluxo aqui para o nosso mercado de estado, vamos dizer assim. Eu acho que uma coisa que é muito importante sobre esse ciclo de cortes é que, olhando hoje para a economia americana, considerando o mercado de trabalho, atividade econômica, cortes a partir de setembro, que é o nosso cenário, mas cortes por hora são opcionais, não são necessários. A economia não está precisando de estímulo. Se você olha hoje, a economia está muito forte, o consumo das famílias está resiliente, taxa de desemprego está próximo das mínimas históricas, com alguma volatilidade normal, mercado de trabalho com forte criação de vagas. Então, olhando hoje, o corte é mais uma opcionalidade do que efetivamente necessário. Olhando para a economia hoje. Claro que a gente espera que você precisa de alguma desaceleração da atividade à frente, e o mercado de trabalho está mostrando, apesar desses dados fortes, está mostrando alguns sinais de perda de dinamismo, taxa de vacância voltou para o patamar da pandemia. Então, tem alguns sinais que eu acho que já estão começando a preocupar o FED. Mas é isso, olhando hoje, você está com uma economia muito forte, a economia americana está impressionante. Como se nem sentisse os juros direito. Então, hoje é realmente uma opcionalidade. Claro que até setembro tem muita água para rolar. E, Mazola, como vocês veem ali na área de capital privada, esse cenário de juros altos por mais tempo? Olha, para a gente, eu costumo dizer sempre que a gente no Brasil já foi criado em juros altos. O juros alto é o normal. A gente está vacinado. Lá fora é uma novidade. Mas para a gente aqui, infelizmente, é o nosso normal quase. Tem alguns hiatos que a gente surfa juros baixos, mas, historicamente, a gente tem mais momentos de juros altos até do que de juros baixos. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente olha para o Brasil, para investir no setor de economia real, que seja private equity, mesmo infraestrutura e outros subsegmentos, a gente tem que sempre olhar com uma perspectiva de médio e longo prazo. E a perspectiva de médio e longo prazo no Brasil, infelizmente, nunca é uma perspectiva das mais atrativas do ponto de vista de juros. É sempre um olho de está baixo agora, mas vai subir outra vez. Ou está alto e vai continuar num ritmo de redução de juros um pouco mais lento do que se imaginava. Então, a primeira coisa que a gente fala é alavancar menos as companhias. A gente tem que trabalhar sempre com companhias menos alavancadas para não ficar sujeito a, eventualmente, mudança de taxa de juros e impactar a alavancagem da companhia. O juros acaba sendo muito negativo para muitas empresas, no sentido de ela impactar não só o custo da dívida, mas também a sua linha de receita. Tem muitas companhias que, se ela não tem uma receita contratada, por exemplo, o varejo, diferente de uma linha de transmissão, se você tem um juros mais alto, você tem uma tendência a ter uma redução do consumo, consequentemente, uma redução da receita daquela empresa. E esse movimento acaba acontecendo de duas formas. Você tem a redução da receita e o aumento do custo de dívida. Então, a companhia acaba sofrendo bastante. Então, historicamente, o que a gente costuma dizer é que quando a gente vê momentos de juros mais altos, são bons momentos para a gente olhar ativos mais relacionados à infraestrutura, que são ativos que, em algum momento, a gente vai ver fechamento de taxa e aí, com essa compressão de juros, a gente vê uma melhor taxa de desconto e, consequentemente, um ganho na marcação dos ativos. E momentos de juros mais baixos são os momentos onde a gente olha mais para a private equity, porque aí permite você apostar mais numa melhora de crescimento econômico para poder fazer o crescimento de receita das companhias. Então, eu digo que a gente tem que trabalhar nos dois cenários sempre. Tem momentos que é mais focado em infraestrutura, tem momentos que é mais focado em private equity, mas, de linha geral, como a gente sempre viveu no Brasil cenários de juros mais altos, a gente tem que trabalhar com companhias menos alavancadas e buscando ativos mais defensivos. Então, já aproveitando, eu queria entender um pouco mais o que são esses investimentos em private equity, infraestrutura, o que é a área de capital privada aqui dentro do banco. Eu sei que tem Venture Capital também, investimentos de impacto, então, detalhar um pouco aí para o nosso público. Bom, a área de capital privada, como a gente chama, ela engloba vários subsegmentos que, como você mencionou, alguns deles que tem infraestrutura, private equity, Venture Capital, tem impacto. É o que lá fora, se costuma dizer mais, chamar de private equity, de um modo geral. E, basicamente, é você comprar, na grande maioria das vezes, empresas privadas e você trabalhar para poder melhorar esse ativo. E essa melhora, ela pode vir de várias formas. Pode vir, na mais óbvia, que se fala muito é a redução de custo. Então, o que pode melhorar para melhorar custo? Mas, na menos óbvia, e que eu acho que é onde acaba gerando mais valor, é a execução de uma melhora de produtos, de margem de vendas, de equipe, de você trazer uma equipe que tenha mais capacidade para poder gerir o negócio. E, com isso, você agregar valor na tese. Então, correndo tudo bem, você compra uma empresa por um preço e vende por um preço com mais algum ganho. Quando não corre muito bem, você acaba vendendo por menos. Mas, historicamente aqui, a gente hoje já tem 11 fundos que eu estou com a área, já são 13 anos e são 11 fundos que a gente fez. Todos os nossos fundos foram premiados como os primeiros nos seus segmentos. E a gente olhou já coisas bem diferentes. A gente já fez fundo na Europa, a gente já fez fundo na América Latina, a gente já fez fundo no Brasil, de infraestrutura, de private equity, de impacto, de venture capital. E a gente hoje tem uma carteira bastante grande. Então, a gente tem ali quase que 40 companhias com quase 50 bilhões de reais onde a gente administra esses diferentes subsegmentos. Então, é uma classe já muito desenvolvida fora do Brasil. É uma classe onde as pessoas já investem há muitos anos no Brasil. No Brasil, ela ganhou mais tração, mais conhecimento nos últimos 10, 15 anos, ainda que já existia private equity anteriormente a isso. Mas, onde você vê mais casas, mais gestores, mais gente alocando no setor, acabou acontecendo nos últimos 10, 15 anos. Tem um misto de investidores institucionais e muita gente de pessoa física. Então, a gente recentemente participou de um leilão de linha de transmissão, até bater um papo com o Gerson antes de começar, que a gente viu uma oportunidade justamente por aquilo que a gente falou de juros alto, por uma atratividade de em 4, 5 anos a gente ter um cenário de juros mais comprimido e, consequentemente, melhorar a rentabilidade do ativo. e a gente fez uma captação de quase 2 bilhões de reais num período muito, muito curto. Então, isso mostra que o setor, que o produto, de modo geral, já está muito mais amadurecido, já tem um conhecimento, já tem um entendimento que, diferente de 15 anos atrás, que quando você ia falar da classe, você precisa entrar em detalhes para poder explicar o que é o produto. E a evolução do produto também é que ela começa em grandes investidores institucionais, passa para investidores de altíssima renda e, com o desenvolvimento do produto, você vai abaixando o ticket mínimo para poder entrar. Então, a gente vem observando essa evolução no Brasil também. Mas, olha, nessa linha que você comentou, acho que todos os nossos aqui, ouvintes, a pessoa está mais acostumada talvez com o mercado de bolsa ali, com liquidez, etc. Esse ciclo que você comentou é entrar em uma empresa, melhorar, fazer uma aquisição, uma fusão, etc. Quanto tempo em média vocês imaginam que é esse ciclo dessa operação, vamos dizer assim? Vai variar de estratégia de gestor para gestor. No nosso caso, a gente trabalha sempre com uma média de quatro anos. Eu costumo dizer que o primeiro ano é o ano que a gente implementa a tese que a gente falou. O segundo ano a gente cresce a companhia e aí começa a absorver aqueles ganhos que a gente imaginou que iam acontecer no primeiro ano. O terceiro ano a gente prepara a companhia para a venda e o quarto ano é o ano que a gente trabalha para a venda. Então, se olhar o livro texto, o cenário ideal seriam sempre esses. Na média, hoje a gente está com três anos e oito meses, então a gente tem trabalhado com um período de quatro anos realmente entre entrada e saída dos ativos e o que eu vejo é que ainda mais olhando o cenário de Brasil com mais volatilidades, que é o que a gente acaba observando num cenário até comum no Brasil, esse período um pouco mais reduzido ele acaba evitando você entrar em algumas outras crises. Eu brinco sempre que cada fundo que a gente faz tem pelo menos três crises para a gente enfrentar. Se a gente não enfrentou três, a gente não conseguiu ainda cumprir o objetivo do fundo. Então, quatro anos acho que é um bom tempo para entrar e sair. Boa. E um outro ponto, a gente também vê nesse nosso mundo aqui de Bolsa, esse ano quase 40 bi de saída de investidor estrangeiro. E aí, eu queria entender do seu lado nessa parte de capital privado, se vocês têm visto algum interesse, como o banco tem essa presença internacional, etc., se vocês têm visto algum interesse de investidor estrangeiro em entrar em operações de private equity aqui, ou a dinâmica está parecida com a parte da Bolsa que realmente ainda a turma está com um pouco mais de pé no freio? Eu acho que aqueles players que já estão no Brasil e já têm presença, eles têm uma visão de mais longo prazo no Brasil e acabam participando de transações. A gente, por exemplo, dois anos atrás fez uma transação no setor de telecom e vieram junto conosco o CPPIB e o GIC. Então, são fundos soberanos, mas que tocam ali, fundos de pensão e soberano, que tocam grandes recursos e estão no Brasil já há muitos anos e, no caso deles, eles não se acanharam com o momento de Brasil, pelo contrário, continuaram alocando capital. Agora, novos investidores, de fato, não tenho visto essa captação toda mesmo que eu mencionei é basicamente com investidores brasileiros. O fundo anterior que a gente captou de infraestrutura também foi basicamente com investidores brasileiros. Então, o movimento de estrangeiros para o setor de private equity, eu acho que você tem que ter um cenário de perspectiva de médio, longo prazo, talvez até, de bastante crescimento, estabilidade, para eles se sentirem mais confortáveis e virem investindo para isso. E eu queria entender, você falou, no começo, tem o investidor institucional, mas também tem a pessoa física e eu sei que tem um novo fundo de vocês, de private equity, que é o PIPE e também de infraestrutura tem alguns fundos listados como o BDIV11. Essas são as oportunidades vamos dizer, para o investidor iniciante entrar, a primeira vez que ele vai ter o contato com a área, como que é? Eu acho que essa é uma boa colocação. Para quem está começando a investir, eu sempre escuto assim, mas temos todos os produtos que vocês fazem e a gente tem que ter acesso, etc, etc. E eu falo, olha, tem produtos que a gente tem que tomar um pouco cuidado porque tem um risco maior de liquidez, tem um risco maior do tempo de execução dessa tese e risco da tese como um todo. então são cheques muitas vezes que a gente coloca números muito altos para poder colocar num público que busca oportunidades em ticket menores. Por outro lado, você tem ativos, tem fundos que a gente lança e o BDIV é um exemplo onde a gente vê que ele tem muito mais previsibilidade, estabilidade de fluxo, muito menos risco envolvido e aí foi um primeiro produto que a gente colocou lá no final de 2020 para poder atender ao interesse daqueles que queriam fazer alocações menores. Esse fundo hoje tem uma rentabilidade desde o início na casa de 60% a 70% de ganho de capital e tem tido um yield de mais de 20%, entre 20% e 5%. Isento. Isento para a renda, para ganho de capital e dividendos. Então, ele é o primeiro fundo do mercado longe, ele performa mais que qualquer um dos fundos que foram lançados no mesmo período para dividendos e com uma margem bastante grande de distância. E o que a gente viu olhando até os meus investimentos pessoais que eu acabava tendo bastante investimento em Bolsa e um belo dia eu olhei a minha carteira e comecei a ver que muitos dos fundos que eu investia, apesar de eu achar que eu estava diversificando, eu estava concentrando investimento porque várias das carteiras dessas carteiras acabavam alocando nos mesmos produtos, nos mesmos ativos. E aí eu falei assim, por que a gente não faz aqui um produto diferente do que a gente vê hoje de Bolsa? Não para aqueles que querem ter uma exposição à Bolsa, mas aqueles que querem olhar o que a gente faz em Private Act e ver como a gente consegue replicar isso na Bolsa. Óbvio que com algumas diferenças, a gente não consegue ter controle da companhia como a gente tem no Private Act, a gente não consegue indicar os nossos executivos como a gente tem no Private Act, mas a gente consegue montar uma estratégia mais parecida. Então, por exemplo, no Private Act, eu não gosto muito de ter carteiras com mais de quatro ativos. Eu acho que quando você tem quatro ativos, passa uma falsa percepção de diversificação, porque o time acaba olhando 10, 12 ativos num único fundo, geralmente o que acaba acontecendo é que o time concentra em dois ou três ativos que estão performando melhor e o restante é esquecido. Ou não é esquecido, mas não se dá a atenção devida. Quando você tem quatro ativos, todo mundo tem que tomar cuidado máximo nesse negócio. E a pergunta que sempre vem é assim, bom, mas se um vai mal, prejudicou o fundo. Óbvio que prejudica, mas não tira a possibilidade do fundo ter um retorno extraordinário, porque a perda é limitada em uma vez em cada ativo, o ganho é ilimitado. A gente teve fundos que a gente teve ativos que renderam 10 vezes, teve ativos que renderam 6 vezes, 5 vezes. Então, eu prefiro ter ativos mais concentrados. E nesse fundo que você mencionou, o Pipe, a gente segue essa estratégia do Private Action. Então, a gente segue uma carteira que a gente também não vai ter mais de quatro ativos, então, diminui muito o risco da gente estar concentrando nos mesmos ativos que os grandes fundos acabam alocando. A gente quer entrar em ativos com market cap ali de 10, 15 bilhões de reais para a gente poder pegar não aquelas empresas gigantes, mas empresas menores que muitas vezes não são tão acompanhadas e que por isso oferecem uma oportunidade de a gente sentar próximo do management, sentar próximo dos acionistas e poder agregar o nosso histórico de muitos anos de gestão de companhias, como eles poderiam melhorar a gestão dos ativos deles, olhar ativos que também apresentem uma estabilidade de fluxo, uma previsibilidade de fluxo e com isso criar um produto praticamente, vamos chamar assim, o que a gente pensa e acredita para nossos investimentos em private equity, mas num fundo listado. Né, Carol? Tem alguma pergunta? Você ia falar? Acho que eu tinha que interromper. Não, não. Vamos seguir aí. Não, eu queria entender, a gente falou bastante de inflação no começo, de juros e tal, eu queria entrar um pouco mais na inflação, até uma curiosidade na inflação dos Estados Unidos. Tem algum ponto crítico ali que está pegando, vamos dizer assim? Aqui no Brasil, a gente sabe que o Banco Central tem reiterado diversas vezes a inflação de serviços. E lá fora? Acho que a história é muito semelhante, né? A história pós-pandemia do mundo é muito semelhante. Eu acho que o Brasil começou o ciclo de corte um pouco antes, mas a resiliência do mercado de trabalho a gente também vê no Brasil, a gente vê na zona do euro, né? E o que mais preocupa, o que mais demora para acontecer o processo de desinflação é no setor de serviços. né? Então, qual foi a história de 2023? Foi a resolução das cadeias produtivas globais. A gente teve o choque da pandemia, que basicamente parou o mundo, e as cadeias produtivas globais pararam. E a gente teve uma inflação de bens gigantesca, né? Carros, os bens tiveram uma inflação muito forte no período, e a gente sabia que essa parte da inflação, ela não é impactada por política monetária, ela sofre esse choque de preços, mas quando as coisas normalizam, a gente tem esse processo de deflação mesmo. E foi o que aconteceu em 2023. A inflação dos Estados Unidos começou o ano próximo, em 2023, próximo de 7% e fechou próximo de 3%. Mas muito disso foi, claro que a gente teve uma melhora da inflação de serviços, mas muito disso foi derivado de bens, dessa parte de bens. Vestuários, carros usados, novos carros, no segundo semestre de 2023, a gente teve 6 a 7 meses de deflação em bens, deflação mesmo. Só que bens a gente vê deflação, o restante dos preços da economia, principalmente no setor de serviços, você vê muito mais um processo de desinflação, que são altas menores dos preços, do que efetivamente uma deflação. Então, isso é muito mais demorado, para você ter efetivamente uma redução do nível do preço. E a percepção das pessoas é que a inflação segue alta, porque os preços das coisas não diminuem no setor de serviços, como você vê uma redução do preço dos carros, dos vestuários. Os preços dos serviços raramente diminuem efetivamente. Então, a história dos Estados Unidos é muito semelhante. Os preços de serviços muito fortes estão com uma particularidade no setor imobiliário, que as taxas de juros acabaram não impactando tanto, os mortgages acabaram não impactando tanto a demanda. Você teve ali alguns desequilíbrios entre oferta e demanda de casas. Então, você tem o preço das casas muito elevado ainda, você teve até uma desaceleração, mas voltou a subir. Então, você tem esse componente dentro do setor de serviços, que é o shelter, que é a habitação, rodando ainda em 0,4%. Esse foi o destaque negativo da leitura de ontem, da leitura do CPI, esse shelter aí rodando em 0,4%. E por que que é importante esse shelter rodando em 0,4%? O componente de habitação dentro do CPI é 30% do CPI. E por isso que o Powell e muitos dirigentes do FED citam muito o SuperCore, que é o núcleo de serviços ex-habitação. Porque o setor de habitação está com algumas particularidades do setor imobiliário, e ele demora muito mais tempo para ter os seus preços reajustados. A gente sabe que um contrato de aluguel é de um ano, dois anos. Então, até isso retroalimentar na inflação efetivamente demora muito tempo. E isso está demorando mais tempo do que esperado, sem dúvidas. Mas, por outro lado, o que a gente viu nesses últimos dois meses, que a gente não viu tanto no começo do ano passado e que a gente não viu no primeiro trimestre do ano, foi um processo de desinflação mais claro na inflação dos serviços. Então, ontem, por exemplo, a gente teve uma desaceleração disseminada no setor de serviços. Então, enquanto no mês de abril o setor de serviços estava rodando próximo de 0,40, ontem veio 0,22. E quando você anualiza os dados, a meta do FED é 2, quando você anualiza os dados, para você chegar em 2, tem que ser 0,16, 0,17. Então, esse 0,22 é um pace muito bom e muito mais benigno depois do que a gente teve aquelas surpresas no primeiro trimestre. Então, o destaque ainda nos Estados Unidos é a inflação dos serviços, mas acho que essa leitura do CPI de ontem, claro que a leitura do CPI de ontem, acho que vale pontuar que ela foi excepcional. Ela foi muito boa, ela não deve se repetir. Dessa magnitude, não deve se repetir, porque você teve uma deflação em diversos componentes de serviços, você teve uma deflação em seguros de automóveis, uma coisa que você já consegue ver nos preços, a primeira coisa que as famílias começam a cortar, elas começam a sentir uma deceleração da economia, coisas opcionais, então, streaming, vestuários, então, uma deflação muito forte em vestuários, uma deflação muito forte em streamings, em preços de streamings que acaba puxando outros serviços, então, você já começa a ver algumas particularidades de uma perda de força da economia na inflação, mas a leitura de ontem foi excepcional e não deve se repetir naquela magnitude, a gente espera que você tenha uma melhora consistente da inflação nos próximos meses, tem fatores sazonais que vão ajudar também, mas a leitura de ontem, que você teve um super core, que é esse núcleo do Powell em deflação, não é usual, você deve ter a retomada de alguns preços, você não tem todos os meses, por exemplo, deflação de seguros de veículos, isso deve normalizar, se não em junho, em julho, então, acho que essa leitura de ontem foi muito boa, a gente teve agora o PPI de maio, então, como eu comentei no começo, o PCI, que é a métrica que o Fed persegue, ele é composto, basicamente, 75% pelo CPI e 25% pelo PPI, o CPI e o PCI tem as suas particularidades de metodologias, o PCI tem alguns pesos diferentes do CPI, acho que o destaque é essa parte de habitação, que no CPI é 30%, no PCI é 18%, então, o impacto é muito diferente, mas quando você alimenta aí, pega o CPI e junta com o PPI para projetar o PCI, a gente agora está esperando uma alta do núcleo do PCI de maio de 0,11%, contra 0,25% em abril, é uma desaceleração muito relevante. De novo, não é esse o ritmo que deve ser, deve continuar nos próximos meses, a gente espera algo mais próximo de 0,18% na média mensal até o final do ano, mas, vindo do primeiro trimestre que a gente teve, não dá para a gente falar, claro, retomamos o processo de desinflação, cedo para dizer, a gente teve, vai ter sequência de dois dados bons, a gente teve um trimestre muito ruim, mas dá algum alívio e alguma esperança de que efetivamente foram choques sazonais e a gente está aí retomando esse processo de desinflação que no setor de serviços é mais gradual, demora mais tempo para se retroalimentar e acho que também em janeiro que foi o grande choque e a gente não pode esquecer que é um mês do ano em que você tem muito reajuste de preço e a inflação ela se alimenta, então se ano passado você teve uma inflação de 3% no começo do ano muitos serviços e muitos salários já vão ser reajustados por essa inflação anual e você vai levando essa inflação à frente até ela efetivamente normalizar, então acho que o dado de ontem foi um alívio depois dos choques que a gente teve no começo do ano e deixam a porta para setembro muito aberta, julho acho extremamente improvável, como eu comentei na economia está muito forte a não ser que a gente veja um enfraquecimento mais claro da atividade do mercado de trabalho a economia está muito forte para eles já cortarem na próxima reunião a próxima reunião já está próximo mas em setembro acho que a porta está bastante aberta e em algum momento as taxas de juros real elas começam a aumentar a longo prazo você tem um processo de desinflação se a taxa de juros está parada a taxa de juros real começa a aumentar isso começa a pegar mais a economia então essa taxa de juros vai ter que ser afrouxada isso foi uma coisa que o Paulo falou ontem isso a gente vai ter que em algum momento começar a normalizar para não apertar demais a economia por isso que o nosso ciclo nossa expectativa de ciclo de corte ele é super gradual então ele começa em setembro e dá 25 BIPs depois na reunião de dezembro ele dá 25 BIPs e aí eles cortam toda vez que tem essa atualização de projeções que são nas reuniões trimestrais então cortem março, junho setembro, dezembro e assim por diante em 2025 inteiro e com esses dois cortes também em 2024 então é um ciclo gradual de cortes é mais para reduzir a restrição da política monetária do que efetivamente para estimular a economia Boa Mas olha deixa eu te perguntar a gente tem visto nos últimos dois meses até anos o brasileiro começou a investir um pouco mais lá fora até o BTG lançou nossa plataforma de investimento internacional com tecnologia na papa da mão etc a gente falou um pouco do fundo de infra está no plano de vocês talvez olhar um pouco mais para o mercado internacional e dar acesso vamos dizer assim a gente viu uma mudança na institucional alta renda agora as pessoas físicas já entrando também nessa linha vocês têm olhado alguma oportunidade lá fora a gente fala muito de infra aqui no Brasil infra também é um setor rentável lá fora é uma coisa mais específica do Brasil e tem nos planos alguma coisa para o Brasil poder diversificar via private equity também a parte de investimentos tanto uma conta aqui no Brasil por exemplo uma conta com a gente lá fora a gente já fez bastante coisa lá fora a gente faz bastante coisa lá fora então a gente se pegar a Pracking que é a principal avaliadora de fundos ela colocou que nos últimos 10 anos o nosso fundo foi o quarto melhor fundo na Europa no histórico de 10 anos então a gente fez já um fundo no passado quando a gente aproveitou algumas oportunidades em 2012 13 depois a gente fez investimentos esporádicos não necessariamente criando um veículo específico o mais recente que a gente fez e aí sim a gente teve um grupo de investidores que alocaram conosco para poder investir num ativo fora do Brasil é a Biontech que era uma companhia que faz aquelas etiquetas de rádio frequência chamada RFID e ela hoje ela é uma companhia que começou no interior do Paraná uns 4 anos atrás a gente começou a aportar recursos para poder fazer uma transformação do que era muito focado em etiqueta para poder migrar para a RFID resumi muito a história hoje ela é a segunda maior empresa do mundo no setor tem como clientes Google a Louis Vuitton a Gucci Ferragamo a Armani a Tesla BMW Volvo então ela ficou muito forte mais recentemente a gente assinou um contrato grande com a UPS nos Estados Unidos e a gente fez rodada de captação para investidores pessoa física nessa empresa há uns dois anos atrás para poder crescer a companhia junto conosco a gente fundo especificamente eu acho hoje difícil de fazer porque o mercado nos Estados Unidos e na Europa está bastante competitivo para essa classe de ativos então você conseguir encontrar oportunidades com grau de retorno que a gente entende adequado não é fácil mas ativos específicos é onde a gente busca com investidores para alocar conosco isso a gente sempre está buscando e com certeza a gente vai ter em breve oportunidades show legal acho que é tudo isso boa tudo isso para encerrar eu sempre faço duas perguntas na área de macro entender o que a gente tem que esperar nos próximos dias e no teu lado Mazola eu queria entender um resumo qual é a dica que você dá para o nosso público para o nosso investidor nesse momento quando eu olho para os investidores que vão olhar por gestores eu acho que eles tem que olhar muito a equipe que está por trás entender o histórico entender o track record o Gerson comentava um pouco que a gente fez a captação até relativamente grande num curto espaço de tempo mas são muitos anos com a mesma equipe e um trabalho de equipe que ficou bem conhecido então acho que para os investidores hoje quando forem alocar nos fundos qualquer que for a classe é estudar bem o time estudar bem o histórico entender bem a cabeça dos gestores para poder entender como é que eles veem o cenário olhando para frente as alocações e ver se isso coincide com o que você acredita porque eu acho que quando a gente olha um pouco as alocações um pouco as vezes que eu sinto falta é um pouco o investidor entender mais em detalhe quem está por trás dessas alocações então acho que essa é a dica que eu deixaria a gente pensa olha só o retorno uma janela curta de espaço de tempo e não olha o é e aí aquele retorno que ele olha para uma equipe que já saiu que não está mais lá ou que tinha uma estratégia específica e que aí mudou um pouco a estratégia então acho que isso é importante você observar para você ter certeza que o resultado que você espera ter no futuro vai ser constituído pela mesma equipe pela mesma filosofia de investimento e não houve alterações nisso legal e Luísa o que a gente tem que ficar de olho nos próximos dias eu acho que né Brasil a gente tem Copom semana que vem não adianta né tem decisão do Selic mas o que mais bom vamos lá semana que vem acho que falando rapidamente de cenário global a gente tem a semana de atividade econômica então domingo a gente tem todos os dados de China China está como os Estados Unidos está muito no foco China aparece um pouquinho a gente tem um pouco de notícia de China e aí a notícia morre de novo então domingo é China a gente tem todos os dados de atividade de China já do mês de maio China está nesse ritmo difícil de retomada de crescimento e a gente vai ter também na terça-feira todos os dados de atividade dos Estados Unidos vendas do varejo produção industrial que é essa atividade econômica resiliente tem também contribuído para essa tranquilidade quanto ao ciclo de cortes algum enfraquecimento da atividade econômica não esperado poderia trigar um movimento mais forte de corte de juros então a gente tem que também prestar muita atenção nesses dados de atividade mas aí claro de Brasil a gente tem o copom na quarta-feira acho que é um copom muito importante depois do último copom a gente tem aquela divisão 5 a 4 de cortes que acabou pegando um pouco na credibilidade da instituição então agora o copom busca retomar um pouco mais a sua credibilidade então essa é uma reunião muito importante para isso a gente tem expectativa de manutenção com unanimidade então sem cortes nessa reunião os dados de inflação do Brasil essa semana não foram tão bons teve uma composição não tão boa quanto esperado então essa reunião da semana que vem deve ter esse tom de uma retomada de credibilidade e cautela e atenção acho que o cenário Brasil deu uma deteriorada importante nas últimas duas semanas acho que ontem foi muito claro a divergência de movimentos de mercado lá fora com os juros fechando de maneira muito significativa e aqui dentro os ruídos políticos impactando muito mais a curva a gente vê as Bs hoje batendo 6,49 pelo menos a última vez que eu tinha olhado é um patamar muito elevado então acho que uma coisa que pode contribuir para a melhora do sentimento local é uma retomada da credibilidade do Banco Central mostrar que as decisões são técnicas e que você não tem uma divisão política ainda mais a gente chegando perto de uma troca de Banco Central então acho que essa decisão do Copom na semana que vem é muito relevante e acho que é importante pontuar que acho que Brasil deslocou um pouco do cenário global e eu acho que esse Copom semana que vem vai ser talvez mais relevante do que os próprios dados de Estados Unidos na terça-feira se dados de atividade mais fracos a gente acho que continuar com ruídos elevados aqui internamente acho que vai sobressair mesmo um cenário talvez melhor externo tem até esse ponto que você falou tem um vídeo que está no ar da BTG Asset que foi com o Thiago Berriel e ele falou que esse Copom vai ser uma parada e vai esperar então o Copom ele deve esperar para ver o que vai acontecer acalmar o mercado ver o que vai acontecer lá fora para depois então ele espera aí uma pausa sim exatamente só tudo isso foi de bola obrigado aí turma valeu gente obrigada obrigada muito obrigada gente então é isso gente mais um radar da semana no ar então lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual para ser avisado ali quando um novo conteúdo estiver no ar até a próxima e até a próxima e aí as